e fala meus amigos do youtube aí galera voltei novamente e tô trazendo o último vídeo das minhas mq as galera aí ó você está achando estranho aí porque o último e também essa telinha na boca aí galera é porque eu acabei de vender meus dois enxames então de noite eu vim cá bem à noite porque elas trabalham até tarde vim cá e tapei a boquinha dela só até zoando aí não sei se dá pra ouvir e daqui a pouquinho ela tá partindo pra outra cidade então galera esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês que quando vocês forem vender alguma abelha sua vem à noite coloca uma telinha na boca pra após o dia elas respirarem porque aqui é uma hora da tarde agora uma hora da tarde e pela manhã toda elas ficaram preso mas só que tem alimento aí dentro então não tem problema e lembrando se não tiver mel alguma coisa assim vocês colocam um potinho com água com açúcar e fervida porque elas vão se alimentar durante a viagem e é isso aí que eu queria mostrar pra vocês galera minha caixinha tá feio de tanto durex mas quando o cara chegar lá ele vai trocar e vai colocar é tirar a telinha os durex e vai soltar é para elas começarem a trabalhar espero que gostem deixe seu like e se inscreva no meu canal canal tá crescendo graças a vocês primeiramente a deus né e graças e segundo vocês espero que gostem deixe seu like tamo junto e aí e aí